Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Fazendo Amigos para Deus. Trata-se da alegria de participar da missão de Cristo Jesus. E o assunto dessa semana é testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. E o tópico para hoje, vidas transformadas fazem a diferença. Começo afirmando que uma vida transformada pelo evangelho é um argumento muito difícil de ser contestado. Basta lembrar que o contexto de Atos 4 trata do momento quando Pedro e João foram presos por causa do evangelho. E todos aqueles que participaram e presenciaram dos sofrimentos e morte de Cristo estavam ali para julgar os discípulos e também condená-los. Mas o verso 13 do capítulo 4 de Atos declara o seguinte, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Embora fossem todos eles contrários aos ensinamentos de Jesus e dos discípulos, não puderam deixar de reconhecer que aqueles homens haviam sido transformados pelo fato de terem estado com Jesus. Esse é o poder do evangelho que transforma vidas e produz inequívoco testemunho. Há aqui no contexto de Atos capítulo 4 algo muito interessante. Os líderes religiosos daqueles dias, contrários aos ditames do evangelho, não apenas perseguiam aos discípulos como desejavam calá-los ou fazê-los calar. Por isso, chamando-os, diz a Bíblia, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Está no verso 18. Agora veja a resposta de Pedro e João, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Está em Atos capítulo 4, versos 19 e 20. O que provavelmente aqueles líderes religiosos, diria eu, falsos líderes religiosos, é claro, não entendiam é que a verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida no coração de alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus. Perceba que Pedro era antes um rude pescador. João era filho do trovão e pelo fato de terem sido transformados pela graça e misericórdia de Deus, não podiam, não queriam e não conseguiam ficar calados. Sabe, todos nós devemos nos tornar testemunhas de Jesus. Eu creio que a habilidade social que Deus nos concedeu deve ser santificada pela graça de Cristo e aperfeiçoada para atrair pessoas ao Salvador. Vamos permitir que o mundo veja que não estamos preocupados de forma egoísta com nossos próprios interesses, mas o nosso desejo é que outros também participem das alegrias e bênçãos que nós participamos. Lembre-se que a igreja do Novo Testamento teve um crescimento exponencial. As pessoas se convertiam aos milhares. Tudo porque os cristãos do Novo Testamento haviam estado com Jesus. Tiveram a vida transformada pela graça de Jesus e, por isso, não podiam ficar calados. E você? Já teve sua vida transformada pela presença de Jesus? Consegue ficar calado e não contar o que Jesus fez na sua vida e na vida da sua família? Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia. Diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. E até a próxima. E a próxima. O que é isso?